Oi, oi. Vanilson Torres, primeiro agradecer pelo convite de estarmos aqui, para todo mundo ver como está sendo transmitido. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, estou com um blusão do MNPR, vermelho, calça jeans, tênis preto, 1,72m, cabelo preto ainda e sempre estamos na luta. Então, quem está aí pelo YouTube, muito obrigado por prestigiar esse evento. Agradecer ao IMS, Instituto de Medicina Social, pelo convite. E, assim, estar aqui é muito importante para a gente, porque é juntar a academia com o saber popular. Pena que algumas universidades não fazem isso ainda constantemente. Mas, no Rio Grande do Norte, inclusive, esse livro é exemplo. Nós temos aí o ajuntamento da academia com os movimentos sociais, com a Pop Rua, com o saber popular. E aí, Flávio? Beleza, meu irmão? Então, perspectivas do controle social sobre as políticas públicas. Eu sempre falo para ou com a população em situação de rua. Temos aí a bandeira LGBT do MNPR, e aí o CNS e as outras instituições que estão aqui. Passe, por favor. A minha apresentação pessoal, eu tenho uma trajetória de 27 anos nas ruas. Vim para as ruas com 12 anos, com questões familiares. Vivenciei 27 anos nas ruas, fui em 86 para as ruas. A minha formação, enquanto Dário, você é formado em quem, Dário? Sociologia. Eu sou formado em ruologia. E aí, o que é ruologia, né? O que seria ruologia? Alguém pode dizer aqui, ruologia? Um chute? Você? Estudo das ruas. A ruologia é esse conhecimento das ruas, é o saber popular, é o conhecimento de mundo, é Paulo Freire na veia. É um saber que nenhuma academia proporciona. Porque só quem venceu as ruas é que tem essa disciplina ou esse saber do ruologia. Mas por que eu estou trazendo isso e o ruo alogia é esse conhecimento e é essa trajetória nas ruas? Eu faço aqui um desafio a vocês, e aí creio que alguém já passou por isso. Mas a gente sabe que os restaurantes, eles dão alimentação para a população em situação de rua. O que sobra a partir de 15 horas, né? Geralmente é 15 horas. E aí, se a gente chega de meio dia, eles expulsam a gente, ó, vai avançar daqui e tal, e tal. Agora eu duvido você chegar em alguém que está em situação de rua, ele pode ter um pão. Mas se você chegar, você pode chegar assim, todo arrumado, com esse tênis bonito, né? Com esse brinco aí legal, dizer, meu irmão, eu estou com fome, divida comigo. Eu duvido ele não dividir. Porque ele vivencia essa realidade. Então, são as situações que acontecem nas ruas. Há violência, há. Porque há violência também em outros lugares. Mas há uma solidariedade muito grande nas ruas, né? Com a população em situação de rua. E aí, a gente está com a coordenação nacional do MNPR. Estou no Conselho Nacional de Saúde. Inclusive, é interessante falar isso porque em 2012, eu entrei no movimento. Em 2013, eu estava nas ruas. Eu não sabia o que era SUS. Eu não sabia nem que eu tinha direito de nada. Eu não sabia de nada. Eu sabia que estava nas ruas, em extrema vulnerabilidade. Mas eu entrei no Conselho Municipal de Saúde de Natal. Com o endereço do Centro de Referência dos Direitos Humanos. Fui ser o quarto suplente. O título atitulado existiu. O segundo suplente não quis assumir. O primeiro terminou eu entrando no Conselho Municipal de Saúde. E como foi importante para mim, para nós, entrarmos dentro daquele Conselho Municipal. Porque foi o estopim para conhecer o SUS, conhecer os direitos que eu tinha. Porque eu estive no movimento em 2012, mas não conhecia ainda os direitos. E no Conselho Municipal de Saúde, fomos para o estadual. E em 2015, fomos para uma eleição no CNS, onde o movimento Pop Rua, o MNPR, conseguiu a titularidade na maior instância do Controle Social do Brasil, que é o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, que em meio à pandemia, em meio a um governo fascista, safado, preconceituoso, homofóbico, misógino, fez o enfrentamento e nós, de certo modo, vencemos esse fascismo no dia 30 de outubro de 2022. Também eu estou membro da Câmara Técnica, membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, que na verdade deixou de existir, né? Agora temos uma Comissão de Atenção Básica dentro do CNS. Também estamos na coordenação adjunta da Comissão Inter-Sitorial de Saúde Mental, coordenação da Comissão de Comunicação e Mobilização da Quinta Conferência Nacional de Saúde Mental, e também estávamos na Comissão Organizadora, e somos membros, membros do Comitê Nacional Pop Rua Jude, do CNJ. Quem já ouviu falar no Comitê Pop Rua Jude? Só o Flávio, está vendo? E tu também, né? Não, só você. Isso. O que é isso? O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, quantos de nós, corpos negros nas ruas, já não fomos para os presídios, fomos levados para presídios por pequenos delitos que poderiam ser pagos com penas alternativas, mas por estar nas ruas, o que o juiz, classe dominante, pensa? Vou mandar para o presídio, porque ele não tem endereço, porque quando eu precisar, eu sei onde ele está. E aí, diante da retirada de bebês das mães, em situação de rua, tudo bom? Bom dia. Diante da retirada de bebês, de todas as violações, nós construímos, junto com o CNJ, essa resolução chamada 425, que cria a política nacional de atenção à população em situação de rua no judiciário e suas interseccionalidades, onde cada tribunal no Brasil deve, se querer, se quiser, não é obrigado, criar comitês estaduais. para fazer mutirões e fazer outras inserções na questão da garantia de direitos do judiciário para a população em situação de rua. Então, é importante vocês conhecerem essa resolução, porque ela é importantíssima para a defesa da própria rua no judiciário, na justiça. assim como a 40, que é do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que traz 160 propostas em todas as áreas para e com a população em situação de rua. Faça, por favor. Nós também fazemos poesia, nós somos cordelistas, mas também nós inventamos e fazemos, inventamos não, fizemos esse editorial em meio à pandemia que está no nosso Instagram. Nosso Instagram é arroba mnpr underline rn. e o editorial A Rua. O que é a rua para você? Para algumas pessoas, é um lugar para circular. Para outras, é um espaço de sobrevivência. Também há vem um espaço onde transitam pessoas, automóveis e automotores. Já para nós, a população em situação de rua no Brasil é o lugar. Lugar que nos restou. Lugar que nos acolheu, mesmo sem haver acolhimento. Lugar que pessoas com casas só subsistem por causa de seres humanos que vivem nela. Que muitas pessoas não resistiriam ou existiriam. A rua que grita e não é ouvida. A rua que é silenciada. A rua que é esquecida pelas gestões. A rua que fica nos abrigos, nas marquises, pontes, viadutos. A rua desprotegida contra a Covid-19. A rua que não tem endereço. Endereço fixo. A rua que se move, se comove com a própria rua. A rua que se organiza dentro da desorganização social. Se organiza para não ser exterminada, massacrada, deturpada e culpada por estar na rua. Essa mesma rua onde estamos e que pessoas apressadas e desavisadas passam por nós. Nos veem, mas não nos enxergam. E quando nos enxergam, é pelo olhar do preconceito e da criminalização. Pessoas essas que, pela crise econômica, sanitária e política, estão vindo parar justamente nas ruas. Mostrando e comprovando que quem está nas ruas é a classe trabalhadora desse país. Como a rua é surpreendente. Como ela nos ensina. Inclusive, ela, às vezes, é uma escola. E outras vezes, é uma madrasta. Eu coloquei isso aí porque eu tive uma madrasta muito ruim. Inclusive, eu fui para as ruas por causa dessa madrasta. Só tive que sair da casa dela. Mas já no livro aqui, leia um livro que está a nossa história de vida lá. E outras vezes, é uma madrasta. A rua que, de certa forma, alimenta o mundo. Seja fome física, cultural ou capitalista. Assim é a rua. Que, para muitas pessoas, é só uma rua. Mas, para nós, população em situação de rua é o lugar onde vivemos, comemos, sofremos e lutamos. A rua que tem alma. A alma das ruas. Os espíritos das ruas. A rua resiste. Respira. Existe. Resiste. E resilencia. Ou, simplesmente, a rua. A gente fez isso em editorial. Porque... Está na rua, né? Está na rua porque quer. Vou contar aqui um fato que não está na apresentação. É o Rio Grande do Sul, né? E quando a gente traz que a classe trabalhadora está nas ruas e qualquer pessoa... Antes eu dizia que não tinha casa própria, né? E que se perder seu emprego, como perderam a pandemia, ia parar nas ruas. Mas o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul, ou seja, a negligência com o meio ambiente, a flexibilização das leis ambientais fez com que milhares de pessoas que tinham casa vieram para onde? Para as ruas. Está em abrigo, o governo federal vai dar casa, não vai dar casa todo mundo, a gente sabe disso. Então, certamente, centenas dessas pessoas ali, infelizmente, vai engrossar esse caldo das ruas. Então, qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, está sujeito a estar nas ruas, né? Então, por isso que é importante conhecer quem está nas ruas, né? Eu tenho a minha história, Flávio tem a dele, cada pessoa em situação de rua tem uma história. Mas é muito fácil criminalizar, é muito fácil dizer, ah, é bandido, é drogado, como se a única problemática na rua fosse a droga. A droga nas ruas, e eu não estou defendendo droga aqui não, mas a droga nas ruas serve inclusive contra anestésico, contra a violência do Estado, contra a violência da fome, contra o frio. E aí a gente sabe que nesse momento, talvez, no condomínio mais luxuoso do Rio de Janeiro, lógico, e de Natal, tem gente usando cocaína, tem gente usando crack, maconha, LSD, mas por que não são criminalizados e criminalizadas? Porque estão usando lá dentro, mas a rua está na rua, então, enfeia a cidade. Mas ao invés de criar políticas públicas para retirarem, ou melhor, para garantir um direito constitucional, criminalizam, ou querem nos matar e quando não conseguem, nos aprisionam. Passo, por favor. A realidade atual das pessoas em situação de rua. Atualmente, no Brasil, existem mais de 281 mil pessoas em situação de rua, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Parênteses. Vocês acham que é só 281 mil? Mais de 500 mil. Eu acho que é mais de 500 mil. Esse número aí, ele é de 2023, porém, é pelo Cade Único, onde a gente sabe que uma parcela da população, uma porcentagem gigantesca, significativa, não está no Cade Único. E aí, 281 mil. Só em São Paulo, é mais de 50 mil pessoas. Em situação de rua, muito mais. Eu acho que é 74 mil agora. E assim, só tende a aumentar, né? Só tende a aumentar. E aí, isso equivale a dizer que é milhares de jovens, pessoas idosas, mulheres, pessoas LGBTQI, ANP, mas vivem em condições de precariedade. Sem ter a certeza de fazer três refeições por dia. Local adequado para fazer suas necessidades básicas. Sem falar que estão sujeitas a diversos tipos de agressões, violências e violações de direitos humanos. Mesmo 35 anos após a promulgação da Constituição Federal de 88, a Seguridade e o Serviço Social são convocados a refletir sobre suas práticas e proporções e políticas efetivas para tentar superar o estado de extrema vulnerabilização provocada pela falta de ações direcionadas para a população em situação de rua. Vou abrir outro parênteses? Porque... Não, eu vou deixar com o Tribunal da Saúde, porque tem aqui umas questões muito, super importantes. Estava tendo ontem um evento lá em Brasília, vai ter até amanhã, no meu Deus do céu, sobre tuberculose, né? A população em situação de rua tem 56 vezes mais probabilidade de ser contaminada com a tuberculose do que uma pessoa que tem moradia. E aí eu vou fazer outra reflexão. Aqui no Rio faz frio, não? Não, né? São Paulo faz, né? São Paulo faz. Aqui cai, né? Já morreu alguém nas ruas aqui, no caso da friagem? Mas, Dário, o frio mata. Eu vou discordar contigo. Sabe por quê? Não é o frio que mata. É a ausência de políticas públicas. Porque quem está em São Paulo, quem está no Rio Grande do Sul, que tem uma casa, ele não morre de frio. Ele não passa essa necessidade do frio e ele não morre. Mas por que as pessoas morrem nas ruas? Mas é mais fácil culpar o frio, não é a natureza? Ah, é o frio que matou. Não. É a ausência da garantia constitucional da moradia. É a ausência de políticas públicas de abrigamento. É a ausência de outras questões sociais. São Paulo, todo ano acontece. Mas não fazem a prevenção. Só aparecem os corpos lá cobertos, congelados. Ah, foi o frio que matou. A gente sabe que foi a questão do frio em si, mas não é o frio em si que mata. Mas sim, a ausência de políticas públicas. Tu concorda? Não é? Então, assim, a gente precisa parar de culpabilizar a natureza. O frio, o frio para alguns é muito gostoso, mas para quem está nas ruas é ruim, porque a gente não tem, muitas vezes, nenhum cobertor. Então, passo de novo, meu amigo, histórico do controle social. Participação social. Há uma diferença de participação social e controle social. Não é isso? A democracia no Brasil foi instituída em 88, por meio da Constituição Federal Cidadã. Nessa Constituição, foi reestabelecida a democracia com ampla, ampla previsão de direitos. Com ampla previsão de direitos, vírgula. E o Estado brasileiro foi reorganizado de modo a tornar-se mais permeável as questões da sociedade. A partir de então, a participação cidadã tornou-se não apenas possível, mas necessária para o bom funcionamento do aparato público. Mas vamos refletir. A Constituição Federal, ela é igual para todo mundo? Ou seja, está lá no papel está lá no papel moradia, está no papel e aí, meu irmão, beleza? Está no papel lá moradia, trabalho de renda, saúde, educação. Mas é igual para todo mundo? Não. Não é igual, assim, no Brasil, desde sua invasão, porque aqui alguém acredita que houve descobrimento, quem acredita, levanta a mão. Não houve descobrimento, né? Foi invasão. Desde a sua invasão, que nós temos nossos direitos retirados, seja com nossas riquezas, seja com a morte nossa. Então, está no papel, mas para garantir, é muita luta. Aqui, o Rio de Janeiro, é uma população majoritariamente negra, né? Mas mesmo sendo majoritariamente negra, como em Salvador, como no Espírito Santo, para entrar na universidade não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Então, assim, são essas questões sociais, históricas, né? Que a gente precisa refletir. Ainda tem gente, não, não, corta, não, todo mundo é igual. Igual uns cambais, rapaz. Igual nada. A gente sabe muito bem como funciona esse país. A classe dominante, hoje, está no Congresso. Muitos são hereditários. Ainda tem, inclusive, o lá, o Filipe, né? Bragança, que é deputado federal. O cara é bisneto, tataraneto do imperador, né? De quem comandava o Brasil naqueles tempos. Então, assim, o Brasil não é para amadores, né? A gente sabe. A gente sabe que existe o deixar viver e deixar morrer. A população em situação de rua, ela serve como essa reserva de mercado para ganhar menos, mas também, na questão social, enquanto houver miséria no Brasil, enquanto houver pessoas em situação de rua, setores vão lucrar. Vão lucrar. Porque eles lucram com a miséria do povo. A miséria desse país alimenta boços e poderosos de pessoas que são ricas, são milionárias, mas quanto mais tem, mais quer. Faça, por favor. Definição de controle social. O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, fiscalização, monitoramento e controle das ações da administração pública. é um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania que contribui para aproximar a sociedade do Estado, abrindo a oportunidade dos cidadãos e cidadãs cobrarem dos governantes uma boa gestão da coisa pública com base nos interesses e necessidades da população. Além disso, o controle social, além de fiscalizar, ele também dialoga com vários setores da sociedade, e aí o CNS é o exemplo disso. Lá nós temos desde a Confederação Brasileira da Indústria ao MNPR. Nós temos lá uma diversidade de organizações, inclusive o setor privado, porque o SUS, para quem não sabe, o SUS, ele, 60% do seu recurso vai para o setor privado, 60%, e o Brasil não consegue ou não quer ou não quer instituir serviços de alta complexidade, ou serviços que esse privado abarca esse recurso. Mas mesmo nesse setor privado, a gente sabe que muitas vezes, ou seja, os planos de saúde, quem tem plano de saúde usa o SUS, porque o SUS, ele é universal, o SUS é equânimo, e ele é integral, ele é para todas, todos e todos. Se você é estrangeiro, Dário, e está aqui, você usa o SUS. A Pop Rua pode usar o SUS sem documentos, só que lá na ponta ninguém sabe disso. E aí nos barra lá porque a gente está sujo ou porque a gente tem documento. Não, não tem documento, não é aqui. Você é do Consolo na Rua. Como se o Consolo na Rua fosse a política do SUS. Não, é um programa justamente que foi criado em 2011, através da lei O Melhor da Portaria 122, para ser a ponte entre a rua e os serviços. Mas até hoje, essa ponte ainda não está construída, né? Se tiver um tsunami, cada dia tem um tsunami da burocracia e derruba essa ponte quando a gente não consegue ainda acessar o SUS. Passe, por favor. Alguns dos espaços previstos pelo legislador fundamentados na Constituição Federal para a participação dos cidadãos e cidadãs por iniciativa dos entes públicos são os conselhos gestores de políticas públicas. Esses conselhos são instituídos por lei e a participação da sociedade é sempre garantida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Como, por exemplo, podemos citar o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação e o Conselho de Assistência Social. Os participantes desses conselhos, chamados de conselheiros e conselheiras, são nomeados e nomeadas pelo executivo no município e pelo prefeito, que segue o que está determinado na lei e os instituiu. O Conselho da Saúde existe desde 1937. É um dos conselhos mais antigos que nós temos. O Fela da Gaita, Bolsonaro, Bolsonaro não, Bolsonaro vírus, antigamente Bolsonaro vírus, ele tentou acabar com a participação social em 2019. Ele lançou a portaria onde de 700 espaços de controle social, só restaram menos de 50. E um dos conselhos que resistiram foi o CNS, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o de Assistência Social. Porque os demais, inclusive, o Ciampi Rua, ele fechou, acabou ou esvaziou. Passo, por favor, meu amigo. Por fim, podemos dizer que controle social é entendido como a atuação de cidadãos e cidadãs organizadas ou não no acompanhamento e fiscalização dos atos da administração pública, ou seja, da aplicação dos recursos públicos e da execução das políticas públicas. A sociedade também pode atuar influenciando na formulação de políticas públicas e deve fazer ocupando os espaços de participação previstos. Vocês sabiam que qualquer um de nós podemos, através de um documento específico, criar uma lei ou sugerir uma lei para o Congresso? Quem sabe, levanta a mão. Brasil participativo. Isso. A informação não chega para a gente, não chega para a sociedade, mas é isso. A gente também sabe que talvez lá não passe, porque os caras são... Que agora a questão do PR e do estuprador, que a gente sabe que é mais uma questão eleitoreira, porque é período eleitoral, então os caras estão aí derramando para poder estar buscando os seus bel-prazeres. Faça, por favor. Olha só um poema. Um poema que a gente fez em 2020. Chama-se Direitos Humanos ou Humanos Indireitos? Esse poema é bem interessante. Ele faz uma viagem na história do Brasil, inclusive na contemporânea, passando por Bolsovírus. Vamos ler? 10 de dezembro 1948, numa sexta-feira. Os Direitos Humanos é declarado. Diante das atrocidades das guerras, o mundo consegue esse legado. A invasão feita pela Europa no Brasil, levando nossas vidas em riqueza dos povos originários indígenas, protetoras, defensoras da natureza. As violações dos Direitos Humanos ali já existiam. Portugal, os indígenas tentam escravizar. Houve muitas lutas e resistências e outros povos foram buscar além-mar. Falo da África, da população negra, que eram livres em suas nações e foram trazidas em navios negreiros. Hoje em dia, no Brasil, é as prisões. 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea a tal libertação. Mas que libertação? se formos jogados nas ruas do império, sem casa, sem direitos, sem terras, sem alimentação. A escravização neste Brasil não findou. Veja o salário mínimo, não passe pano. Seja pop negra, pop rua, entre num choque no mercado, há sempre alguém te vigiando. Sou do movimento pop rua no Brasil, onde 67% dela é a negra população. Ela é reflexo dos processos históricos, herança maldita dessa escravização. O genocídio e racista bolsovírus, falando do quilombola nosso irmão, ele pesava sete arrobas, não serve para procriar, fascínora, destrói vidas, etnias e a nação. Fim da classe, fim da estabilidade da classe trabalhadora e fim do Bolsa Família. O desgoverno federal exalta armas, alimenta a corrupção, sua quadrilha. Usa a Bíblia enquanto proteção e escudo. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Sepulcro, caiado, raça de víboras. Abre a boca, a mentira é o que sai de lá. A pandemia da Covid-19 escancara as guardadas humanas e sociais. Aumento da fome, da luz e gasolina, fila do osso, aumento da própria rua, do preço do gás. Em tempos de guerra, lutar é preciso. É muito importante estar na luta com você, na luta contra as opressões, opressores e opressoras, é lutar, resistir e vencer. Essa é a poesia Direitos Humanos ou Humanos em Direitos. Como surgiu os Direitos Humanos? Quer estar? Quer estar? Não, você pode? Acho que tem que ser aquela lá. Como surgiu ou como foi fundado? Como surgiu? Por que surgiu? Não me lembro. Eu sei que 75 anos atrás foi, se reuniram a causa de diversas guerras que estavam acontecendo no mundo. Essa aqui não. por conta de várias por conta de várias questões de não, crimes de guerra, precariedade, as questões também de desigualdade social. E aí se reuniram e criaram um órgão, no caso, a ONU, e aí dentro dela se foi criado os Direitos Humanos e as suas recomendações. O que você respondeu? Foi criado por causa das guerras. As guerras do mundo. Inclusive, eu estou presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Mas como é difícil fazer a luta por Direitos Humanos ou defender Direitos Humanos, né? Porque a gente é taxado de defensores de bandidos. Exatamente. De bandidas. Mas a gente sabe que os Direitos Humanos é para todas, todos e todos. Pai, por favor. Mas antes, eu vou ter que falar aqui sobre a questão da saúde. se não, o tempo vai acabar e não vou conseguir. Deixa eu... Olha só. A vacina para o Pau-Pirruba, né? No meio da pandemia, ficou em 16º lugar no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Como na rabetta da pina. e aí não é só sobre a pandemia, mas também é contra a gripe, é contra a influenza. A gente não está ainda num calendário nacional de vacinação, de imunização. Então, a vacinação da Pau-Pirruba é super importante. Pensar em insumos diante do uso do crack com o bumbum. vocês sabiam que em muitos estados a galera usa o bombril, né? Porque dá mais tempo para 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 a lombra, ou melhor, não derrepe logo, né? Então, o bombril é usado em Brasília, com muita força, e assim, mas só que mata a pessoa. E é um legal para a gente. Oi? E é um legal. Isso. O inverno e as doenças respiratórias. Já que a gente falou por um tempo, o inverno frio traz essas doenças, mas a própria rua não está protegida, né? Ela está nas marquias. Ela, tem alguém aqui que distribui alimentação nas ruas? Você tem na contra-mão? O quê? Não tem. As duas pessoas, né? Ela não é distribuída. Ela distribui? Sim. Que entrega alimentação? Um dia alguém perguntou assim, ah, para mim. O que você acha dos grupos que entregam alimentação nas ruas? Eu só acho ótimo, porque eu já comi muito. Já toquei a CIS. Eu já comi coco. Eu abria coco verde que o povo tomava água e não queria saber se estava doente. Eu queria matar a minha fome. Só comia a lama. Só que tem um porém. o Estado, muitas vezes, quando quer, sabe o Estado, talvez, segurança alimentar, garantir essa alimentação também, ele acha que, tipo, ah, já estamos fazendo. E aí a gente não faz, não precisa. Só que tem um porém. Eu sei que vocês fazem com todo amor e carinho, com toda dedicação. Porém, não é a alimentação que a gente escolheu comer. É o que nos dão. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem a hipertensão, existe a diabetes, existem várias doenças que na rua a gente nem consegue saber que tem. Quando ele come uma comida com açúcar, com sal, eu estou com diabetes, inclusive. Eu gosto muito da Coca-Cola. Eu ainda estou com uma Coca-Zé. Vai adiantar muito. Mas é... É redução de dano. É redução de dano. É redução de dano. Isso. Só que assim, os abrigos, os abrigos também, não só a alimentação nas ruas, os abrigos. Eu não. Nem ter nutricionista, a comida ela é diferente como fosse para todo mundo, todo mundo tivesse a saúde de Hércules, a saúde de ferro. Então é super importante a gente ter a garantia da segurança alimentar. Mas enquanto isso não existir, vai ser necessário ainda que vocês continuem fazendo esse trabalho de alimentação nas ruas, né? Deixa eu... Avisa aí, viu, quando estiver perto. O trabalho conjunto das faixas para prevenir mortes por hipotermia, né? Que é o frio, né? O frio não mata, né? A hipotermia, ela mata através do frio, mas porque não temos a nossa moradia. O agravamento da saúde mental com a incidência do crime organizado nos territórios. A gente... A gente viu, ali em Ceará, que no Rio de Janeiro as milícias estão cobrando cinco reais da própria rua para dormir nas marquises, né? Pode um negócio desse, né? Isso é que é uma movimentação. Tá na rua aí. Os caras... Os caras de pé desse vêm cobrar cinco reais. Imoral, né, meu? Pera as caridades. O agravamento da saúde mental da própria rua é gigantesco. E, assim, os CAPs estão desestruturados ainda, né? Não tem estrutura dos CAPs. Muitas vezes há um preconceito também com a própria rua, também não. No serviço de saúde há um preconceito com a própria rua que a gente não consegue acessar. A questão da dignidade do imenstrual. Meu, quando se faz uma política de cima para baixo, não funciona sem envolver as pessoas. Como é que eu vou ter dinheiro para imprimir uma declaração, para ir na farmácia pegar pegar esse absorvente? Muitas vezes eu não tenho nenhum dinheiro para tomar uma água, como é que eu vou imprimir? Ao invés de um governo federal dialogar com a sociedade civil, entregar através de abordagem social, dos consolas na rua, ou em serviços social-agenciais, aí fazem como se todo mundo fosse igual perante a lei, né? Todo mundo tivesse a mesma facilidade de pegar um absorvente. Ora, quatro reais, se eu disser um absorvente é cinco reais. A mulher vai ter um absorvente e não vai nem lá atrás porque não vale a pena ter que ir na farmácia, ter que dar uma fila, ter que desburocratizar, desburocratizar, mas se burocratizam vai dificultar. Como é que as mulheres aprisionadas vão conseguir os absorventes? Então, assim, é um negócio mal-assombrado, não é, campeão? Muito mal-assombrado o que fazem quando não dialogam com o povo. Estamos finalizando aqui? Pronto, já foi. Sim, o aumento, né, do investimento da fossa, causando surgimento de rugas, cânceres, catarata e fotoconjunto e vírus. Isso na questão do calor, da instância, do acesso, da exposição excessiva ao sol, né, causa tudo isso. Não, e o peso de pele em geral, né? peso de pele e tal. Pronto, quase que o amigo está pré-terminado, cinco minutos, ó, está pré-terminado. Eu vou pular, porque aí vai ficar a apresentação, vocês acessam, beleza? A gente social, bota aí um pouquinho só. Um dos grupos específicos que a Política Nacional da Ajeição Social se propõe a contribuir para a inclusão e equidade cidadã é a população em situação de rua. De acordo com essa política, no caso da Proteção Social Especial, a DPS é, a população em situação de rua serão priorizados, serão prioridades e os serviços que possibilitam a organização de um novo projeto de vida, visando criar condições para adquirir e referência. Mas você sabe que isso é balela, né? Por que eu estou dizendo isso? O que é que ele oferece se ele for aqui no Rio de Janeiro? Ele é nem 24 horas. Pois é. É assim, sendo o POP, ele foi interessado pelo movimento. Maria Lúcia está lá, na luta, em outros espaços. Mas Maria Lúcia disse que era a menina dos olhos, porque a gente pensou que sendo o POP, ele seria essa bota do setorial. Mas, infelizmente, ele foi descaracterizado. O centro foi para ali de ter um preconceito da molecha com a própria rua, da coordenação a muitos trabalhadores e trabalhadoras. Não tem um projeto político-pedagógico, não tem o PIA. Diz assim, ó, tem um curso, aí o cara não tem escolaridade. Ó, encaminhando para o centro público. Mas eles não quiseram, como se encaminhar o cara na rua o endereço de população de rua, chegasse no centro público e o cara dizia assim, tá certo, tá empregado. Sem haver parcerias de um município com as empresas, né? Não pode ser só encaminhamento de papel. Tem que ser encaminhamento com acompanhamento. E aí o centro público hoje funciona para quê? Só para lavar roupa, para ter preconceito quando não vai em rua, só vai em banho e as negras se deitam lá. Porque, inclusive, oficinas que deveriam ser sobre trabalho e renda e direitos sociais e organização política, as oficinas de Natal é pinta rosa, é assistir video show, sabe? Então, assim, é um negócio tão bizonho que, sabe, a gente não está mais lutando por centros popes e abrigos. A gente sabe que é necessário já ter. Mas, do jeito que estão, do jeito que são, que são os maiores violadores da própria rua, a nossa luta é para moradia, é para o trabalho de emprego e renda. Porque os centros popes, eles, dois minutos, os centros popes, eles não 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 nos dignificam mais. Passa, por favor. Está passando? Está acabando. Ó, tem aí a política, a lei 14.821 que traz o trabalho digno de cidadania para popes e rua e os CAATs, que é o centro de amparo ao trabalhador e à estação de rua. Porém, é uma lei mais sem orçamento. E aí, assim, os estados e municípios vão gastar? Eles vão dizer assim, Dário, não, vai dar improbabilidade, a gente não tem como gastar. Cadê a contrapartida? Tem que haver um recurso, tem que ter recurso federal, garantindo que essa política não funcionem, porque senão não vai sair do papel. Passa, por favor. Em Natal, durante a pandemia, no seu período de maior contaminação, foi disponibilizado o único copo que ficava pendurado para a utilização de todas, todos e todos os usuários e a pop-ru que transitava com as mãos servidos. Esse descaso, com a saúde das pessoas em situação de rua, é somente um dos exemplos dessa política de morte ou desta necropolítica voltada para populações vulnerabilizadas. Vocês entenderam aí o que eu li? Em meia pandemia, passa aí, falei sem a foto, acho que tem, não tem. Em meia pandemia, na frente do Alberto, colocaram um bebedor, um copo de plástico com elástico, onde quem passava na rua da Pau de Rio bebia no mesmo copo, a galera lá dentro bebia no mesmo copo. Final, de 39 pessoas do abrigo, 37 pegados, estavam contaminados com o Covid-19. É assim, é deixa morrer. São os descartáveis urbanos, deixa morrer. Esse povo de rua, deixa morrer. É o que eles pensam. Faça que está acabando, saindo para concluir, vai passando aí. Não dá uma ideia de temporada dentro da modificação da saúde, vai passando, vai ficar aí, vai passando, vai para o final. Olha o Rio Visíveis, me dê só mais 3 minutos. O Rio Visível, bota ele no Rio Visível. O Rio Visíveis, maravilhoso, esse plano, quem acha maravilhoso, levanta a mão. Dá uma sacanagem esse plano em Ruas Visíveis. O Rio Visíveis, ele destina 500 milhões de 1 bilhão para manutenção de serviços. Para o moradia, ele destina 3 milhões. E está acontecendo aí o tal do pontos de higiene, que eu ouvi falar do ponto de higiene, que são pontos para a higiene da Pobiru, que foi construído sem a participação nossa, pela Rita, que é do Ministério dos Direitos Humanos. Ela tirou da cabeça dela, disse, não, é porque era uma necessidade, mas nada sobrou sem nós. Aí, pontos de higiene, só em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Moradinha Cidadã, Moradinha Cidadã, que é o Moradinha Primeiro, só é um projeto piloto em três estados. A questão do empreendedorismo e reciclagem, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí, como a gente esperou 524 anos desde a invasão desse país, e a gente elege o governo Lula, que eu votei nele, eu votei nele, quando ele votar em Bolsonaro, é claro, a gente elegeu Lula para vir um plano desse, meia boca, que a gente tem que falar mesmo isso, meia boca, sem contemplar as nossas necessidades, sem nos ouvir, tá aí, a gente tá chamando de ruas invisíveis, porque, e o slogan é o futuro da própria rua, a gente quer o presente, meu amigo, o futuro a gente vai construindo, a gente quer o presente, se não houver o, 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 os visíveis para o Brasil, para as capitais para conversar, a gente vai ter nem presente nem futuro, a gente vai ter mais pessoas em situação de rua, mais escasos, e a sociedade em si, ou em geral, achando que tá tudo bem, obrigado, que tá tudo funcionando. Agora já falei, passo para o final. Obrigado. Pronto. Volta aí. Falando para a Zagropoesia, que é política pública já. Inclusive, fazemos um contraponto com voos invisíveis. Está em situação de rua? Não é opção, como você disse. É por ausência de políticas que assolam o nosso país. Queremos respeito, sim. Acesso à saúde, habitação, trabalho, emprego e renda. Sou cidadão, sou cidadão. Passo, meu amigo? Nos tratam enquanto drogaditas e dizem que é a pátria acolhedora. Saibam que quem está nas ruas somos nós, classe trabalhadora. Chega de violência, aporofobia, descaso, violação e opressão. Não somos seres descartáveis, somos filhas e filhos da nação. Passo. as crises financeiras e sanitárias impõem mais desigualdades sociais, povo com fome, dor, desemprego, a periferia para as ruas mais e mais. Ter saúde morando na rua, estudar sem ter para onde voltar, sou ser humano, mas você não vê. Só verá se estiver no meu lugar. Passo. Estar nas ruas não é nada fácil. por isso, só que nos resta é lutar, nos organizando enquanto MNPR para os avanços e melhorias conquistadas. A gente pede desculpa por ter passado dois minutos, se foi cinco. Foi cinco. Mas é isso. Mas é isso. Cada um de vocês que está aqui, e aqui a maioria são mulheres, né? vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Não só com a vida de vocês, com a vida de vocês, mas com a sociedade brasileira. As pessoas estão nas ruas também. Lembrem-se do Rio Grande do Sul. Lembrem-se daquela tragédia onde as pessoas que nunca imaginavam estar nas ruas estão embora. Não está distante da gente. Quando passar por alguém que está na rua deitado, não ignore, até com o olhar. Não precisa saber o porquê que está na rua, porque são várias situações que levam as pessoas para as ruas. Não é só autodrogas. Não é só drogas. É todo um contexto social desse país escravagista, homopóbico, e que as classes dominantes ainda dominam com força e que a gente não sabe votar, inclusive. Se a gente soubesse votar, a gente tiraria essas classes dominantes do poder e entraríamos lá. Mas enquanto a gente não conhecer nossa verdadeira história, a gente vai continuar sendo analfabetos políticos, sendo analfabetas políticas, e aí votando no país, votando no colo, né? Vota no colo. colo é senador, o cara matou pessoas no Brasil com aquela retirada do recurso da... Companheiro, pode concluir, por favor? Tá assim, enquanto a gente não compreender nossa história, sempre seremos um povo escravizado, porque o conhecimento liberta. E por isso que a gente vai finalizar dizendo que a nossa luta é todo dia, que a rua ela não é moradia. Então, é... É duro essa posição, meu pai, é duro. Em 2019, Bolsonaro extinguiu, né, a política nacional de ressandamos. E aí colocou a abstinência enquanto a única alternativa. Assim, juridicamente ou institucionalmente não temos mais a política, mas os municípios ainda fazem, né, ou seja, continuam fazendo por entender que é importante. A questão de ter pessoas com trajetória de rua nas equipes com solos na rua, a gente tem essa luta desde 2012. Nós dizíamos assim no primeiro encontro nacional da rede nacional com solos na rua, Rio de Janeiro, foi aqui. Quem coordenava a rede nacional, ou melhor, atenção básica aos solos na rua era Marcelo Pedra. E a gente dizia assim, sempre tive um embate com ele sobre isso. Ele dizia assim, ó, é importante ter pessoas com trajetória de rua nas equipes, porque, e a experiência própria em Natal, a primeira equipe de solos na rua chegou na Marquise da Miranda e não sabia como chegar. Ficaram tudo acanhados, aí eu disse, eu não era nem no movimento, eu disse, é, vocês não estão sabendo como chegar, né? É, 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 é. Eu disse, puxa a cadeira e senta no papelão. Aí eles sentaram na calçada, começaram a conversar e fizeram o vinco. E aí o Marcelo dizia assim pra gente, não, mas quem tem em casa também aprende. E aí eles colocaram na época que poderá, poderá ter pessoas com trajetória de rua nas equipes, porém, não é deverá. E aí, tem uma experiência em São Paulo, que é no Bom Par, que todas as pessoas, agentes sociais e retornos de danos, retornos de danos, tem trajetória de rua. E tem funcionado muito bem. Ah, tem uma experiência lá em Minas Gerais que não deu certo, porque a pessoa não deu certo. Aí você vai pegar uma experiência só lá em Minas Gerais que não deu certo e colocado em generalizado? Não pode, né? Então, assim, estamos numa luta junto ao Ministério da Saúde pra que a gente consiga estar numa portaria, porque vai ser uma portaria do consulado na rua, pra que seja exigência. Porém, a gente esbarra na questão do... Como é que chama? A gente tá no Congresso. A discussão dos... Educadores. Educadores sociais. Educadores sociais. Porque tem que ter um CBO próprio pra poder... A garantia pra Popiu entrar. No caso do Redutor, tá tentando com os agentes comunitários de saúde. Mas pra Popiu também, tem que ter isso também. Então, assim, é bem difícil, mas cabe aos municípios também ter estratégias como os agentes sociais. Dado pra essa questão da colonização, né? Das instituições. Crises das instituições democráticas. Como disputar enquanto... Como disputar isso, né? E como fazer essa disputa nessas instituições punitivistas, né? Ah, desde que o Brasil foi invadido, passando por toda a história, é isso. É o punitivismo. Ou a gente acha que a polícia militar de hoje não são os capitães do mato daquele tempo, né? Um minuto. Assim, a gente vai matar negros, pobres, é a porofobia. Então, assim, as instituições também se sentem pela... O que acontece é o seguinte. A mídia, a parte dela, traz que a Popiu é perigosa. É drogada. Aí o jornal publica. Ó, foi briga de facções. Eles brigam por causa de droga. São perigosos. E isso reflete nos serviços. Reflete nas instituições. Quando alguém de uma briga ao centro pop viola a Pop Rua como aconteceu em Natal, de um psicólogo viu que o cara deu o nome errado, disse, qual é o seu nome verdadeiro? O cara disse. Pode subir, tá tranquilo. Ele foi lá, foi procurar no sistema judicial e o cara tava com a preventiva e ele chamou a polícia. Chamou a polícia e prenderam o cara dentro do serviço. Então, assim, é esse poder policialesco que esses caras têm e abuso de poder, na verdade, porque se acham dono, se acham que a gente somos vítimas, que nós somos os usuários, que eles fazem por nós. só existem trabalhadores e trabalhadores da assistência porque há um público. No caso, a Pop Rua. E nos outros casos, porque há um público, senão não teria necessidade desses trabalhadores e trabalhadores. Só que nos vê enquanto essas pessoas passivas que não sabem falar. E aí, pra finalizar agora, dona Maria José, a senhora trouxe, eu compreendo a senhora, a questão do medo. Deixa eu contar uma história, senhora. eu tava em Natal, na rua, e aí, todo dia, pela manhã, tinha no domingo o ciclo de oração, de lá da Assembleia de Deus. Aí, lá vinham várias senhoras, várias senhoras com a bolsa aqui do lado, e a Bíblia, e aí eu dizia, vamos passar e vamos dar um bom dia. Elas iam pro outro lado da rua, segurar a bolsa aqui, dona Maria José, e saíam ao largo. E aí eu digo à senhora, quem tava com mais medo, elas, ou nós, era nós, porque eram mulheres de Deus, e se chega pra polícia e diz, ó, ele que me roubar, eu ia apanhar, até que eu provasse que era mentira, eu tinha enchido o bucho de cacete. E aí assim, dona Maria José, eu compreendo o seu medo, mas essa violência tá em toda cidade, tá em todo lugar, né? Também essa população sofre violência, ela apanha da polícia. Agora eu queria, só pra finalizar, o seu patrão, né? O seu patrão disse, Maria José, você tá treinando a boca dos seus filhos. Eu vou ser sincero com a senhora. A senhora tem que decidir por a senhora, não deve deixar o patrão decidir, porque a senhora deixou de, de auxiliar crianças, porque o seu patrão, que é só quem tem que avaliar isso, inclusive, se a senhora poderia ou não continuar. Mas o seu patrão disse, pare, que essa tá treinando a boca das suas crianças, ela disse, volte pra lá. Entendeu, dona Maria José? O patrão tá lá, cheio de dinheiro, rico, mas ele não suportou a senhora, que é uma pessoa sem posses, trabalhadora dele, está ajudando pessoas. Isso é egocentrismo. Então, assim, decida pela senhora, deixe seu patrão pra lá. Na próxima vez, decida pela senhora, que essa senhora vai fazer o certo, que é auxiliar pessoas que estão necessitando. Eu vou pra rua, a vida é um estante. Eu vou pra rua, a vida é um estante.